Porque os professores da rede pública fizeram assembleia hoje com possibilidade de greve a partir do mês de junho. Vamos saber das definições da categoria? Ariane Bittencourt, boa noite pra você. Boa noite, Porta Nova. Você e a todo mundo. Pois é, essa assembleia começou hoje às 9 horas da manhã lá no estacionamento da Funarte. Contou com a participação de cerca de 5 mil professores e também orientadores educacionais, né? Na ocasião, os professores, o pessoal que estava lá reunido, celebrou a questão do vale alimentação que vai ser reajustado. Esse anúncio foi feito pelo governador Ibanez Rocha nesta semana, desse reajuste que vale para todos os servidores daqui do Distrito Federal. Ainda assim, disseram que a luta da categoria vai continuar pelos outros pleitos, especialmente aí pela recomposição salarial que eles pedem há tantos anos. Também disseram que vão seguir solicitando providências quanto à superlotação das salas de aula, que segundo eles estão muito cheias de alunos, e também quanto à falta de professores em alguns colégios da rede pública daqui do Distrito Federal. Nessa assembleia que aconteceu, eles definiram que a próxima assembleia da categoria vai acontecer no dia 1º de junho, e que nessa ocasião eles vão então decidir se a partir daí vai haver ou não uma greve de professores. Hoje, por conta dessa assembleia, desta manhã, acabou havendo uma paralisação, não houve aulas na rede pública de ensino, mas amanhã volta tudo ao normal, os estudantes voltam à sala de aula, e agora a expectativa do sindicato dos professores é que eles possam então passar aí com o governador Ibanez Rocha, negociar a agenda que eles aprovaram hoje em assembleia, que promove aí, ou que prevê, para ser mais clara, algumas reuniões com autoridades, encontros, outras manifestações, culminando nessa nova assembleia do dia 1º de junho. Eu volto com você. Tá certo, Ari. Obrigado pelas informações ao vivo.